Música Ao te ver um dia seguindo teus passos Pela estrada longa dores cidadãos Compreendi então que seu cruel fracasso Foi o fruto amargo de um maldito amor E o que também tive na estrada da vida Vamos de espinhos para atravessar Apanhei da lama essa flor caída Levei do jardim seu novo lar Porém pouco tempo foi feliz comigo Nossa aventura logo teve sim Sentindo saudade dos velhos amigos Ela foi embora pra longe de mim Estou conformado com a minha sorte Já não penso na mão e santo sequer Tenho opinião, sou um homem forte Não me entrega ao vício por uma mulher Siga seu caminho A mulher vaisosa E um dia acaba a vaidade sua Vem ver que a flor quando é ser alta Ninguém não encontra Jogada na rua 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 Jogada na rua